Música Bem-vindos ao Mais Chapado do Pesso Pessoal No programa de hoje eu quero falar sobre Tex Graphic Novel Faz tempo que eu não falo sobre elas, aqui está a edição 7 e 8 que eu ainda não tinha falado Sangue e Areia e os Homens dos Revólveres de Ouro Comprei só recentemente E quem acompanha o canal ou acompanha há mais tempo E viu esses primeiros vídeos, sabe que eu comecei a ler Tex Ou pelo menos eu comecei a gostar do Tex a partir das Graphic Novels Tive experiências não muito legais com o personagem antes disso Mas foi a partir daqui que eu fui dar mais uma chance E vamos ver qual que é desse personagem As histórias da Bonelli já tinham me conquistado faz tempo Na verdade eu gosto bastante Já cansei de falar sobre isso, sempre gostei de Ken Parker Gostei de Dillandog, Dump, Marte Mistério Tudo que vem da Bonelli eu gosto Tex e Zagor eram dois personagens que eu tinha uma certa resistência Tex eu li e não gostei E Zagor eu achava que era a mesma pegada E tinha aquela coisa Puta, comprei um monte de revista em sebo Mas sempre eu encontrava só Tex e Zagor E eram os personagens que eu não queria Agora alguns deles pelo menos eu quero Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje Com o tempo foram lançando outras histórias E aí eu tive em mãos os primeiros números de Tex A Graphic Novel do Tex Gostei e aí comecei a ir atrás do personagem E se vocês veem vez ou outra tem vídeo do Tex Eu acabo falando bastante sobre ele Vamos para essas duas histórias Duas revistas que foram lançadas em 2019 Na Itália Na Tex Romance Afumete nº 9 E Tex Romance Afumete nº 8 Isso que é de setembro de 2018 E de fevereiro de 2019 Isso aqui é uma publicação semestral A gente tem primeiro Chuck Dixon com Mario Albert E depois Pasquale Rúgio com RM Guerra Que é Rajko Milosevic Gera Não sei se eu falei certo Porque o diabo aqui Ele é sérvio E eu não falo servo Mas são dois autores Um autor, um roteirista Chuck Dixon E o RM Gera Que ele é desenhista Dois autores que não trabalham Na Bonelli Não trabalham com Fumete Que foram convidados Para fazer essas histórias Chuck Dixon Eu acho que ele é uma das Grandes lendas Dos quadrinhos Dos quadrinhos principalmente norte-americanos Ele teve uma importante passagem Nos anos 90 Fundamentando basicamente O que a gente conhece de Justiceiro Antes do Garfênes Foi ele que montou o Justiceiro E o Batman Toda a família do Batman Toda essa Bat-esquadrão Culpa do Chuck Dixon E uma culpa boa Porque eu gosto bastante O RM Gera Ele tem uma participação Um pouco mais recente Mas numa história Que fez muito sucesso Está todo mundo querendo E reclamando Que a Panini está relançando De forma um pouco cara Mas tudo está caro Na Panini atualmente Que é Escalpo Então desenhista de Escalpo Com o roteirista O roteirista Pasquale Rúdio Fazendo essa O Homem dos Revólveres de Ouro E Chuck Dixon Com os desenhos do Mario Berti No Sangue e Areia Bem, enfim Qual que é a proposta Da Graphic Novel? É trabalhar as histórias Do Tex Trabalhar Mais o lance narrativo Da narrativa gráfica Sempre muito quadrada As revistas da Bonelli Elas são muito legais Eu gosto bastante Mas elas têm um certo problema De narrativa gráfica Ela tem uma narrativa engessada Sempre com aquela divisão clássica De seis quadros Às vezes tem uns quadros Mais em widescreen Então são três Em poucos momentos Poucas revistas Têm uma liberdade maior E a Graphic Novel Ou a Romance Infomete do Tex Ela tem essa liberdade total Na revista Sangue e Areia A gente vai ver O Chuck Dixon Trazendo um tema Bastante caro Para o Wester Que é a violência A violência do ser humano A crueldade que permeia Esse Velho Oeste Ela não é culpa Do sol quente Batendo na cabeça Da pouca colheita É da humanidade A própria humanidade Que traz esses conflitos E levam as pessoas Num vórtice de mesquinhez Em planos egocêntricos O Tex vai ajudar Um xerife Um recém-impossado xerife O xerife anterior Da cidade que ele está passando Morre num assalto a banco E aí Esse xerife Junta um pessoal Vai atrás dos assaltantes a banco Chegam próximo da entrada do deserto Um deserto mortal Todo mundo vai embora E deixa esse jovem xerife Que ninguém acredita muito Junto com o Tex E aí o Tex vai tentar auxiliar Esse personagem Bem interessante Esse é o início da história A história tem outras reviravoltas Bem impactantes E mesmo em pouquíssimas páginas São sempre 50 páginas É muito pouco para se desenvolver uma história E eu vejo críticas de leitores do Tex Justamente porque As histórias do Tex Normalmente elas fecham em 100 páginas Ou 200, 300 Às vezes 400 E ele vai minhar arcos Ele necessita de arcos Para fechar suas histórias E aí você tem o desenvolvimento de personagens Desenvolvimento da trama Do drama das pessoas Não só do protagonista Em 50 páginas é muito mais difícil fazer isso Mas essa é a proposta E eles conseguem E o Chuck Dickson apresenta Não uma trama tão simples Como a gente encontrava Em gráficos novos anteriores Mas com reviravoltas Bem interessantes Numa arte do Mario Berti E ainda tem as cores do Matteo Vattani Que complementa e joga a gente Nesse sangue e areia Que dá título ao volume No segundo volume O Homem dos Revólveres de Ouro A gente vai tratar Outro tema Importante Derivado da violência Que é a vingança A vingança que move as pessoas Permite as pessoas Que voltem dos mortos Ou que nunca morram Até que elas Elas façam O que elas tinham pretendido Se vingando Dos seus algozes No caso O vilão da história É um bandido mexicano Que tinha uma gangue No final dos anos 40 De 1840 E se aproveitou Do conflito do México Versus os Estados Unidos Para poder enriquecer Ainda mais Matando principalmente Os soldados norte-americanos Não vou pintar Os norte-americanos Como bonzinhos Porque justamente Essa guerra Dos Estados Unidos Contra o México Ela serviu Para a expansão De território Ela estava Expandindo os territórios Lá das 13 colônias Para cima Para tentar atingir O outro lado O Oceano Pacífico Então Eliminou e matou Muitos mexicanos Que eram os donos Daquele Desse território O próprio México Ele era muito Ele entrava Nesse território Que a gente conhece Como Estados Unidos As guerras Que ocorreram Entre 1846 E 1848 Deram Essa característica Física Que a gente tem hoje Dos Estados Unidos Mais retangular Sem reentrâncias Chegando inclusive A expansão Tanto para o sul Quanto para o oeste Chegando na Califórnia No meio desses conflitos Várias gangues Vários bandidos Aproveitavam do caos E esse Esse cara Que se chama Gonzales Golden Guns Alguma coisa Ele Ele tinha essa Essa gangue Juan Golden Guns Gonzales Ele tinha uma gangue E se aproveitava Do caos Desse conflito O governo Norte-americano Os soldados Norte-americanos Não conseguiam resolver O problema Desse Homem das pistolas De ouro Fazendo clara Referência A 007 E chama Um dos seus Maiores guerreiros Grupos guerreiros Dessa época E aí a gente vê Uma história Da juventude Do Kit Carson Quando ele tinha Acabado de entrar Nos Rangers História interessante O grupo Ele acaba matando Todos os O pessoal da gangue Do Golden Guns Deixando vivo As últimas pessoas Que ele consegue capturar É o próprio Golden Guns Com dois dos seus capangas Que eram ainda jovens O Golden Guns Pede Para os Rangers Poupar a vida Desses jovens Assaltantes Os Rangers Não aceitam O Golden Guns Consegue fugir Mas ele jura Vingança Contra os Rangers E aqui nessa história Ele volta 20 anos depois Para matar Um a um E aí o Kit Carson Junto com o Tex Vai fazer frente Mas o que é mais legal É que A gente lê muito A história do Tex E normalmente o Tex Acaba levando o protagonismo Eu sei que ele é O dono da revista Está lá o título O nome dele Mas Todos os pardes Todos os Os companheiros Que estão junto Com o personagem Eu queria que eles Tivessem um desenvolvimento Maior Eu queria que eles Tivessem protagonismo De vez em quando E no O homem dos revólveres De ouro Esse título é grande Aí eu acabo engasgando Ele tem O Kit Carson Tem um protagonismo Bastante legal Gostei também Achei muito legal E como eu digo Essa O maior trunfo Dessas grafinóvels São a A possibilidade Dos autores De brincarem Com Brincarem com os Enquadramentos Eles não são Enquadramentos Estáticos Isso possibilita Trabalhar com o ritmo De uma forma Muito mais interessante Eu queria que As revistas Tradicionais Da Bonelli Que a gente acompanha O problema Não é o branco E preto Para mim Eu acho que Em alguns momentos A gente não consegue A Bonelli Não consegue Expandir mais Principalmente fora Do mercado italiano Onde ela é consolidada Definitivamente Mas não consegue Expandir mais Porque a narrativa Dela Ela talvez Seja um pouco Ultrapassada Essa brincadeira Com requadros Mais livres Permite ao autor Ter um domínio maior Do ritmo Da que a história Vai ser contada E as graphic novels Elas têm Essa liberdade Assim Como as histórias Que foram Publicadas pelo Celodate Por exemplo Que eu falei Sobre Mr. No Outros O Deadwood Dick E outros personagens Quebrar um pouco Essa coisa estática Do enquadramento Vai ajudar bastante A Bonelli Mas é isso Não estou falando aqui Não vim aqui Para falar sobre Narrativa gráfica E fazer essa análise Tão profunda Eu queria falar sobre Tex As duas últimas Graphic novels Que foram lançadas Pela Pela Mythos No ano de 2019 Não foi ano passado Lançou No meio do ano E no final do ano passado E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam O vídeo Assinem o meu canal Assinem o chope do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaud E comentem Vocês leem Graphic novels Não leem Gostam Não gostam Gostaram do Chuck Dixon Ou do R.M. Guerra Guerra E alguma coisa assim Eu não sei Falar a língua dele Comenta os comentários A gente conversa Pelos comentários Tem o link da Amazon No descritivo do vídeo Qualquer compra lá Vai ajudar bastante o canal Sempre buscando Novos títulos Para trazer aqui para vocês A gente se vê então No próximo episódio Até mais E bons quadradinhos E bons quadradinhos E bons quadradinhos E bons quadradinhos